Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. O Conselho Municipal do Desporto de Tapes emitiu na manhã desta sexta-feira, 12 de agosto, o comunicado informando que a equipe do Nacional, Zanardi Ecos, está eliminada do Campeonato Regional de Futsal. A eliminação é por conta do segundo VO que a equipe deu na rodada do dia 5 de agosto. Conforme o regulamento, a equipe tem até a data de 24 horas antes da rodada seguinte ao VO para pagar a multa estipulada. Como este foi o segundo VO dado pela equipe, a multa ficou fixada em R$ 1.000, valor que não foi pago dentro do prazo. Como não houve comparecimento de nenhum integrante da equipe, o time está impedido de participar de qualquer competição promovida pelo Departamento de Futsal do CMD pelo período de um ano e meio. Aplausos